Você não pode ter contato com ninguém de fora que você não conheça. Não, um familiar. Um familiar que você quer jantar, filmado, todo mundo vendo. É assim. Tá bom, mas eu iria, não é bom. Porque nem minha mãe aqui. Ah, você tem tudo de bom na rua. Um dia com a minha coroa aqui. Andar na rua, nunca vou valorizar tanto andar na rua. Ia tomar banho de furor com a sua mãe. Porra, minha mãe aqui, mano. Caraca, só de você saber assim, não precisa falar nada, ó. Não quero uma notícia assim, não, que você faz o que você tá fazendo, que tá certo. Não quero isso. Mas só de olhar e falar assim. Tá todo mundo bem. Tá tudo bem. Aí pedi pra Gabião, tem que fazer uma ligação. Eu também, pedi pra minha mãe pra entrar e contar com a minha mãe. Tomara que ela lembre. Mas e telefone, como? Ela não tá ligado a ver. Ah, mas dá pra lá. Aí tem como ela conseguir. Tem como, pô. Ela é a espiô. Eu vou saber. Você não deixou uma listinha com o telefone? Deixou ou não deixou? Tem uma lista que você deixa 10 nomes. Agora é sério mesmo. A natureza tranquiliza. Natal, filho. Ela tem um poder assim. A natureza, só se é aqui fora, se olhar assim, já dá paz. É, Natal aqui vai ser pica. Imagina lá, filho, que é um quadro. Aqui me respeita. Lá é um quadro. Quadro o quê? Lá. Quadro? Tu já viu assim, quando sobe assim, tu não vê uma florestinha lá? É um quadro, filho. Ah, é? Um papelão. Só que eles vão no ar daqui a pouco, né? Em janeiro. Janeiro. O nego falou que é dezembro. Falei, não é dezembro, cara. Mentira isso. É janeiro. A gente vai estar na metade do programa, no último mês. No último mês. O nego falou, ah, não. Eles vão adiantar pra dezembro. Falei, não vai, cara. Programação. Mas olha só. No último mês aqui, vão ter ainda umas 8 pessoas. Vai estar explodindo aqui, filho. Lá vai estar. Eu acho que eles estão guardando as coisas mais tops. É, eu também acho, pro final. Agora, o que é a minha ficha? As coisas bem tops, assim. Arregaçar, sabe? Ter as vezes gente fodida, banda, não sei o quê. Caralho, prova, prêmio, não sei o quê. Tudo pra janeiro. Porque daí, ó, aqui já tá bombando e aí arregaça. Sabe por quê? Marcas. Sabe por quê? Lá vai começar explodindo. Porque lá vai ter uma parada. O Tiago tá querendo ir pra lá, hein? Não, eu tô falando. Vamos fazer um túnel pra lá? Vamos fazer uma troca aí. É, quer votar pro Rio, viado? Não, eu tô falando que lá vai ser top, porque lá vai começar com 6 ex numa casa. Que ninguém vai votar pra quem volta, quem tem eles pra votar. Já vai começar. Como você sabe? Porque eu sei, pô. 6 ex? É, tem uma votação. Eu não iria de novo. Assim, adoro esse lugar aqui, mas eu não viria de novo. Tem um campeão lá que eu admiro, hein? Você viria, Rô? Ô, filho. Por isso que eu acho. Não sei, eu acho que não. Nesse momento eu não viria. Talvez daqui a dois anos eu vou lá curtir um pouquinho. Por isso que eu acho. É, com certeza. Ué, pode acontecer, sabe o quê? De ter de famosa aí, escolher tipo um... É, tu posso até vir, mas eu não... Agora, nesse momento, eu preciso de ter vida lá fora um pouco. Não, agora a gente tá confinado aqui, não tem como. Sai daqui pra entrar no outro. Tá maluco. É que nem a... Sai daqui. Ela foi lá pra gringa lá, pra Espanha, ficar lá, mais uma cota lá. Ficou mais... Mas ali foi jogada pra ela. É, aquela é o nome dela? Laysa. A Laysa. Nossa, uma gata. Ela ficou mais duas semanas terminada, ela já sabia o prazo. Uma gata, não é gata? É, eu acho. É bonita. Bem bonita. Eu fui na festa da final deles. E tem cara de piranha também, ó, tem. Isso. Ela tava numa temaqueria com um negocinho aqui, assim, ó. Isso aqui é, na minha opinião. Eu fui na festa da... Hein? Eu fui na festa da final deles, né? Teve uma boate. Eu tô falando, velho. Filho, não é que no Rio, animal, festa, qualquer festa a gente vai. Tiago, você não vai ganhar esse prêmio, não, cara. Não, eu fui na festa... Olha só, o Rio... Você vai rolar... Você vai embora, no dezembro que é janeiro, você entra no outro. Não, Deus me livre. Tô à vontade, pô. Mil vezes aqui. Nem vou falar mais que você. Mil vezes aqui. Ex-amigo. Mas sabe, tipo, tinha uma galera meio asquerosa na minha seleção. Tinha também na minha? Mas... Você achava demais, assim, ah, porque eu me inscrevi em tudo, entendeu? Eu fui chamado em tudo, já sei quanto ganho, quanto... Eu não vi ninguém que esteja aqui. Por isso que o Rodrigo Carril me chamou de louco, porque a galera vem falar comigo e fala assim, eu não quero falar. Eu tô em seleção. Eu não quero falar agora, não. Cair, amigo. Eu falava, eu não quero falar. Eu respeito, tá na minha aqui. Eu não vi ninguém. Eu não fui grosso, mas eu não quero falar. Eu não vi ninguém. Na seleção aqui que esteja aqui, eu não vi ninguém. Eu vi, o Carril. E também a... E a Angelisa, eu suportei essa menina, juro. E depois eu falei pra ela, mas ela tava bêbada. Eu acho que quando ela bêbada, ela fica trans. É, eu acho que é verdade. Ela falou que tava chapada mesmo. Moleque, todo mundo nervoso da minha. Pra fazer a parada. Todo mundo trocando... Ai, deixa eu adicionar no UFB, eu ficava assim, ó. Agora, eu quando eu cheguei assim, eu me senti o cocô do cavalo bandido. Porque só tinha os malucão, tudo top. Tudo top, malucão assim. Todos os moleque, pinta mesmo. Book da casa do caralho toda. Ai, que eu tava em Nova agora. Tava em Nova York. Tava desfilando. Mas também é pressão. Botando... Não, tudo bem, mas... Não, é pressão. Então é isso que eu acho horror. A pessoa asqueirosa, sabe? Chegar lá querendo mostrar que ela tem... Eu tava assim, ó. Tipo, eu não tinha dormido numa noite. Eu sou ansioso. A noite, pra eu não dormir. Eu ficava assim, ó. Aí, daqui a pouco, eu catei um envelope que tava na minha mão. Fiquei assim, ó. O maior silêncio na sala, rasguei. Catei o papel que eu brulei no bolso. Joguei assim, no lixo, a coisa e tal. E ficava assim, ó. Eu nem gosto de café. Tomei dois negócios de café. Fiquei assim, pra um lado e pro outro. Aí, a hora que eu sentei no trono, eu relaxei. Todo mundo com medo, sabe o que? Tinha um monte de aguinha, né? Ninguém bebendo. Falei, ó, tô com sede, irmão. Mas você bebeu, ninguém tá bebendo água. Falei, isso aí é pra quê? Eu bebeu, filho. Meu aniversário foi, tipo, eu fui no dia 25. Meu aniversário é dia 26. Dia seguinte. Eu vim de carro, filho. Agora é dia 26. Eu vim de carro. Eu vim de carro. Tava tão nervoso. Aí, eu fui tentar comprar passagem. R$ 1.250. Falei, cara, não vou gastar R$ 1.250 pra ir pra São Paulo. Aí, meu pai falou, pô, Tiago, eu acho que eu tenho que fazer uma parada de São Paulo. Vou de carro. Falei, sério, ele, pô, vou. Pô, o Coroa veio comigo. Ficou no estacionamento me esperando. Eu fui, voltei. Eu tinha uma namorada uma vez. Finito. E aí, ela ia fazer uma prova em Floripa. E eu fiquei com dó dela, né, que ela ia fazer a prova. Aí, eu fui dirigindo daqui até Floripa. Sem carta, sem carta de bruta. Fui dirigindo até Floripa. Pra ela. Ela fez a prova. Voltei, no dia seguinte, ela terminou comigo. Puta. O que acontece? Eu fui dirigindo pra ela até lá. Aí, depois, ficamos lá mais um dia, voltei. Muito louco, né? Hein, careca? Hein, Rai? Eu tava falando com o Japa ontem, que no dia da seleção, eu tava conversando com, tipo, tinha muitas pessoas, entendeu? Tinha uma gaúcha que tava assim, tinha umas meninas que eu fiquei conversando, mas umas quatro. Aí, tipo, as garotas conversando. Cara, imagina de ir lá dentro. Imagina se a gente entrar. Aí, uma mandou assim, cara, sabe que vai ser foda? Tipo, se um de nós aqui, que estiver aqui, estiver lá dentro, cara. Eu fiquei pensando aqui agora. Caraca, eu tô aqui dentro, as mulheres tão lá vendo, olhando. Sinistro. É, eu ficava pensando, na minha cabeça, eu fiquei pensando assim, eu falei, caraca, já pensou eu, depois eu não enrolei e ver alguém que eu tô aqui lá dentro. A pessoa vai vir falar comigo? Não, porque as pessoas que eu vi ali, né, no dia ali, pô, quando eu cheguei lá, tinha uns 50 cara, brother. 50? Tinha uns 50 cara. E tudo pica. Assim, sabe? Não, quando eu fui também, tinha uma extrema, né? Quando eu fui, tinha uma garota. Quando eu fui, não tinha mulher. Não, o meu só tinha ela, porque ela tava atrasada. Não tinha mulher, só tinha homem. O meu também só tinha homem. Quando eu fui, uma mulher chegou pra mim e falou assim, caraca, eu vou te contar, ontem eu vim aqui, porque eu errei o dia, eu tinha que entregar uma documentação, eu vi uma japa, que essa mulher tá dentro. Eu tenho certeza, aí quando vieram a japa. A mulher sem querer falou. Caraca, a Natália, pra você ver como que o mundo é pequeno, né, brother? Eu conheço ela já tem uns 5, 6 anos. Eu perdi o contato com ela total, assim, né? Total. Mas sempre que ela ficava em Sampa, ela ia malhar na academia perto de casa, onde eu trabalho. Ela ia lá. E nós trocavamos ideias, tudo, pá. Pra mim também. A japa trabalhava pra gente, ó. O Rai parece que eu conheço de algum lugar. Tipo assim, sacou? Quando tu olha, você fica de avesso maluco em algum lugar. Eu? É. Caraca, velho. É que eu fiz um filme lá em Hollywood com a Jennifer Lopes. Não, Lu, eu não sei não. David Guetta. Caraca, a festinha podia vir hoje também, né? O David Guetta? Mas é amanhã. Imagina, eles trazem David Guetta pro Ano Novo. Uuuuh! Natal vai ser punk, filho. Natal, se eu estiver aqui, se Deus quiser votar. Só uma carta da coroa, tava bom. Ah, mas deve ter, velho. Natal deve ter. Puta. Uma foto deles. Tipo assim, eu tô bem, filho, seu viado. Meu pai, minha mãe, os cachorros, assim. A galera, né? A carta do seu cachorro. Geral juntos, sacou? Os amigos lá em casa com a minha mãe e meu pai. Tô bem, a gente tá bem. É do caraca. Vou te falar, depois que você volta numa roça, assim, você fica até mais aliviado, velho. Porque por mais que eu estivesse muito tranquilo aqui hoje, eu também estaria lá com os meus, coisas e tal. Mas, porra, a pressão, parece droga. Lembra que a gente tá conversando ali na árvore? Parece droga, velho. A sensação que eu tive, assim, é de droga. E agora passou o efeito. Lembra que eu te falei na casa? Ah, eu falei, cara, que a gente tá... Nego tá te vendo, assim, que falou, beijo. Nego vê, fã. Tipo, sensação de droga. Você tá drogado. Eu tava, assim, ó, com aquela angústia, aquele negócio. E agora, tanto é que eu não tinha hora que apagou a luz, eu fiquei assim, ó. Não, então virou criança de novo, né? Uma noite depois. Ah, sacanagem. As brincadeiras, tudo. Loucura isso aqui, mano. Mas era gostoso, sabia? Tu ficar esperando se tu venta, vem ou não vem, aquela angústia. Eu tinha pensado assim, ó. Eu não vou ficar olhando pro Rodrigo, tá ligado? Eu não vou abaixar a cabeça e vou ficar só esperando o resultado. Aí na hora eu falei, não, vou ficar no olho dele, bro. Porque vou ficar no olho dele pra ver se o olho dele me diz alguma coisa. Mas não vou te falar. Não fala nada. Ontem foi uma demonstração. Assim, não que na sua cabeça, você fala assim, se você vai conseguir captar algo no olhar. Algo no olhar, assim, mas... Ele só falou assim, e eu olhando, o público votou. E votou muito. E quem é o público mais votou... Aí, olha que ele deu a deixa. Foi você, Rodrigo Simone. Caralho, velho. E ontem, pelo tempo que foi de programa... Ontem demorou muito mais pra ter da Claudinha. Ontem demonstrou que isso aqui tava dando audiência. Demorou muito mais que deu que a Claudinha. É porque ontem... Pelo tempo ficou, filho. Não, mas ontem era feriado. Então a programação... Muita gente viajando, cara. Então, aí a programação tava mais light, entendeu? Então eles devem ter dado uma estendida. Não, eu acho que tava com a gente. Olha, eu tava bom. Filho, o nego segurou. Você acha que 3% da população viaja, Rô? Não, mas então... Valeu que segurou. Era feriado, assim, sei lá. E eles seguraram mais ontem. Porque a programação em feriado é sempre igual. Olha só, nós ficamos uma hora. Nós ficamos uma hora no quarto. Ficou uma hora pra poder entregar as malas. Aí depois que a gente entrou no quarto, ficou...